Gente, vamos chamar agora a Aline, que está ao vivo, vai conversar com a gente agora. Aline, bom dia! Cadê ela? Vai aparecer aqui? Aline vai falar sobre a bronca, mais uma bronca da comunidade. Oi, Aline, bom dia! Bom dia, Jéssica, mais uma vez, olha só, bronca grande aqui no Coqueiral. Nós estamos aqui, ó, em frente à unidade básica de saúde Eunice Barbosa, no Coqueiral. E aí, minha amiga, a gente veio pra cá com uma reclamação só, falta de dentista. Mas olha só o pessoal aqui esperando, ó, porque aqui tá assim, ó, chove de reclamação. Eu vou chamar primeiro o senhor Roberto, que entrou em contato com a nossa equipe, pra falar que está faltando dentista. Aqui, o atendimento, assim como nas outras unidades de saúde, é dividido por área. Ele é da área branca, que está sem dentista desde quanto? Bom dia! Já, desde o ano passado, né? A gente já tem uns sete meses que não tem dentista. Apareceu um dentista aqui em setembro, mas só ficou o mês de setembro mesmo. O dentista da área azul, quando a gente vem pra ser atendido, ele não atende porque fala que a gente é de outra área. Às vezes ele tá sem fazer nada, mas não atende a gente porque a gente é da área branca. Cheguei aqui um dia desse com o dente doendo, ele tava dentro da sala cochilando e não pôde fazer nada, não atendeu a gente. O senhor foi embora com dor de dente porque o dentista tava cochilando, não era da área dele, não podia atender. Olha só que situação. Senhor Roberto, obrigado. Eu vou chamar a Dona Eliane, né? Isso. Pra cá. Quer dizer que aqui falta tudo. Bom dia. Ô, minha filha, bom dia. Aqui falta tudo. Aqui falta segurança, aqui falta médico, aqui falta remédio. Dentista, eu preciso falar, não sei quando foi que teve um dentista aqui. Ele disse que teve um ano passado, já tem não sei quantos anos que eu moro aqui, nunca fui atendido por um dentista aqui, porque nunca tem. Aqui, falar a verdade, aqui falta tudo, minha irmã, aqui falta tudo. Segurança, não tem vigilância mais não, aqui não. Porque eles não querem vir ameaçado de morte. Quem quer vir trabalhar ameaçado de morte? Segurança, não temos nada, nada aqui, pelo amor de Deus. Aqui tá pecuário, vamos ajudar a gente, vamos ajudar a comunidade. Muito obrigada. Eu vou chamar, como é o nome do senhor? Antônio. Senhor Antônio, pra continuar falando sobre essa história da segurança. Senhor Antônio, me acompanha aqui. Sérgio, vamos entrando na unidade, porque agora pouquinho saiu daqui um trabalhador, um agente de saúde, se não me engano, ele é agente de saúde, dizendo, eu já fui ameaçado dentro da unidade de saúde. A prefeitura informou que tava retirando toda a segurança, então aqui que tinha um vigilante, não tem mais. E o que acontece? A insegurança reina aqui nessa região. Senhor Antônio, não só trabalhadores, não só funcionários, não só as pessoas que trabalham, mas também quem vem pra unidade de saúde buscar atendimento tem sofrido com ameaças aqui, com insegurança na unidade de saúde. É positivo. Aqui falta tudo, como meus amigos da vizinha aqui já falaram, principalmente agora com essa falta do guarda, né, e a falta dos diretores, que passou um ano e mudou mais de dez diretores aqui, nem segura ninguém. O prefeito não tem capacidade de administrar a nossa saúde. É, o nosso prefeito não tem condições de administrar a nossa saúde. Senhor Antônio, eu vou agradecer a sua participação. A gente vai lá pra fora porque o sinal tá ruim, mas tem uma enfermeira, a senhora quer falar, ela tá dizendo que a gente não pode filmar aqui dentro? A gente pode sim. A prefeitura disse que a gente pode filmar, o posto é do povo. Então a gente veio aqui pra ouvir a reclamação do povo. Se a senhora quiser falar, porque eu já fui informada, Jéssica, outra coisa mais grave, não tem gerente na unidade de saúde. Eu vou sair, vou chamar o Sérgio pra cá, porque o sinal aqui dentro não tá muito bom, então a gente vai saindo e eu já fui informada aqui que não tem gerente na unidade de saúde. Tá assim, ó, sem comando. A informação é que gerentes de outras unidades vêm pra aqui à tarde, vez ou outra, à tarde. Senhor Antônio, desde quando tá assim sem gerente? O senhor sabe dizer? Ó, sem gerente e sem segurança desde a semana passada, né? Mas sem gerente praticamente a gente já vê pra muito tempo, porque em um ano mudou mais de dez. Mais de dez. Olha a situação, ninguém quer ficar aqui. Por que será? A senhora também. Qual é o problema? Vem cá. Como é seu nome? Ilma. Dona Ilma, qual é o problema da senhora? O problema daqui é porque eu vim fazer o exame do meu netinho e disse que por que não faz, porque o menino não tem registro e não tem cartão do SUS. Eu vou pra onde? Se não for fazer, tem que ir pra outro lugar pra fazer, tem que ir num posto perto. Mas o cartão tem que fazer aqui mesmo, né? Não, é, mas porque a criança não tem registro. O pai não tirou o registro ainda. É por isso que não fizeram o cartão da criança. É mulher, mas aí outro problema, tem que tirar o registro. Na hora que nasce, tem que tirar o registro, tira até na maternidade. Aí tem que correr atrás mesmo. Primeiro o registro, depois o posto faz, sim, o cartão. A senhora, bom dia, como é que é o seu nome? Irene. Dona Irene, qual o problema aqui pra senhora? O posto, a farmácia fechada, é muita mangação demais pra pessoa que mora aqui. Deus, estamos aqui esperando, é exame, nada, de resolver nada. Tá bagaçada aqui mesmo, tá migué. Tá migué, viu, Jéssica? Tá migué, como diz ela aqui. É uma hora dessa, farmácia fechada. Muitos, ó, como eu disse aqui, a bronca é grande, Jéssica. Tá aí então, Aline, muito obrigada pelas informações. E a informação que a gente recebeu é de que sobre o dentista, o profissional está de férias. A secretaria informou ainda que vão contratar novos dentistas que ficaram no cadastro reserva. Quanto às demais reclamações que surgiram durante o link, vamos entrar em contato novamente com a Secretaria de Saúde pra saber a resposta.